Fala galerinha do Instagram, é o seguinte galera, pedi a todos vocês pra seguir a Malharia Perdigão aí, beleza? É o seguinte, você que quer a sua máscara personalizada, tá ligado? É só entrar em contato aí e seguir. E é só seguir a loja, beleza? Aqueles que seguirem aí o Instagram da loja, vai ganhar um descontão pelo atacado, beleza? Por mim, por esse estátua aí, se você seguir por esse estátua do Thiago Melo B, você vai ganhar um descontão, beleza? Também, beleza? Então se você quer uma máscara minha, é sim, compra lá e bate uma foto e marca aí, me marca no Insta que eu vou repostar, beleza? É só entrar em contato com eles, Malharia Perdigão, máscara personalizada. Tamo junto. Então é só seguir a loja e entrar em contato com eles, que eles estão atendendo a todos, beleza? E você que entrar através desse status aqui, entrar em contato e pedir a sua personalizada, você vai ganhar um descontão, beleza? E também, eles têm máscara minha do Risadinha de Ladrão. Sabe por que as meninas gostam de bandido, 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 de bandido Sabe por que, sabe por que, que elas dão malvado na risada de ladrão, tá ligado